Hoje o programa está aqui na Nova Estrela, agência de modelos de Blumenau. Eu vou conversar com a Amanda Bona-Louis, que comanda aqui a Nova Estrela e vai explicar para a gente como é que funciona uma agência de modelos. Amanda, um prazer te receber aqui no programa. Prazer é todo nosso, a gente agradece a presença de vocês aqui na Nova Estrela, vocês sejam sempre bem-vindos. Amanda, a gente quer conhecer um pouquinho a Nova Estrela. Tu pode falar pra gente como é que funciona a Nova Estrela? Com certeza, vamos lá. Bom, a Nova Estrela, ela já tem uns 15 anos, mais ou menos, né? Esse ano a gente entrou com algumas novidades. A gente criou o Nova Estrela Kids, que é um site e uma agência totalmente voltada para crianças e adolescentes. E também o NE Models, que na verdade é uma agência um pouquinho mais top, ela ainda não está no ar, né? Mas até final do ano ela vai estar no ar e bem legal também. E o Nova Estrela, então, continuou para o New Face, que é a pessoa que quer entrar na agência, que não tem muita experiência. Então, ela entra no New Face com os trabalhos que ela vai adquirindo, vai fazendo, com a experiência, ela pode passar para o NE Models também, né? E o Nova Estrela Kids, então, que ficou um site bem criança, bem voltado para criança, né? E para a gente atender bem esse público, que é um público bem grande e que a gente tem uma demanda muito grande. Então, a gente tentou fazer isso para que as empresas também pudessem ter aqui em Blumenau uma agência bem especializada. Amanda, e para as crianças que querem ser modelos, podem fazer uma entrevista aqui com vocês? Como é que funciona isso? Com certeza. Inclusive, vou te mostrar um... A gente fez um folder agora que a gente está selecionando crianças. A gente está fazendo uma promoção mais do Nova Estrela Kids agora, porque ele entrou no ar agora faz um mês. Então, a gente está selecionando crianças de seis meses, bebezinhos, né? Até 15 anos de idade, para fazer todo esse trabalho de catálogo, campanha, comerciais, enfim. Enfim, tudo o que envolve o nosso trabalho, a gente está selecionando, porque a gente está precisando de crianças bonitas, né? E de mamães que tenham essa disponibilidade, porque para nós de nada adianta a gente ter 100 agenciados, mas só 30 terem essa disponibilidade, né? E a gente até está fazendo uma campanha grande, então, do Nova Estrela Kids, justamente para selecionar crianças. Mãe, então, deixe o endereço aqui da agência para as mamães e papais que quiserem vir aqui fazer uma visita, né? E o site também. O site é o www.novaestrelakids.com.br. E o endereço é na rua Henrich Hemmer, 2980. Se vocês quiserem, é aqui no Badenford, né? E se quiser, também pode ligar no 3338-6285 e falar diretamente com a Luciana. Obrigada, Amanda, adorei a visita aqui no Nova Estrela e conhecer um pouquinho desse mundo. Obrigada, Niki.